Mas, publicamente, não foi um puxão de orelha na equipe de comunicação do PT, não? Não vejo dessa maneira, Diego. Eu vejo mais como uma tentativa de pautar os militantes do PT para um debate nas redes sociais que traduza de uma maneira mais popular algumas expressões, às vezes, mais herméticas, mais rebuscadas aí do eleitorado de esquerda, da academia. Teve uma reunião hoje no PT, eles discutiram o papel do Janone, o Janone vai ser o principal general do Lula nas redes sociais, porque tem experiência em fazer uma tradução popular do debate nas redes sociais. O Sakamoto foi muito feliz ao falar que o Lula é o maior líder popular do país e sabe se comunicar com a população, especialmente com os mais pobres. Agora, é uma comunicação de comiço, uma comunicação de atos. O Lula não é um especialista em redes sociais como o Janone. O Janone é um fenômeno político, inclusive, oriundo das redes sociais. Ele tem mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais se juntar a todas as plataformas em que ele está. Então, ele vai ter um papel importante. Dentro do PT, a participação dele está sendo bem vista como um alerta, um chamado para ir para um debate mais popular e falar para um setor da comunicação, da população, que não é o setor que entende a comunicação da carta em defesa da democracia ou dos debates na FIESP. Como o Sakamoto falou, as duas coisas são importantes, elas não são incompatíveis. É importante o Lula ir na FIESP, que capitaneou um dos manifestos que foram lidos ontem. Um deles foi capitaneado pela FIESP e mais 100 entidades assinaram. Então, esse tipo de campanha é importante de ser feita. E o outro tipo de campanha é uma campanha nas redes sociais para um eleitorado de menor renda, de menor instrução, que não usa o Twitter. Há uma bola de fato do Twitter. Os jornalistas adoram o Twitter, os políticos adoram o Twitter, mas há outras plataformas que uma população de menor renda, de menor instrução, de menor educação formal, prefere. E o Janones tem conhecimento nessa área. Ele vai ajudar a campanha nesse sentido. Eu não estou vendo ali nenhum estremecimento entre o Janones e o PT, até porque ele é bem aceito. Ele teve no comitê do Lula, na produtora do Lula, recentemente. Ele está cumprindo um papel importante, estratégico, para a campanha petista.